Antes de começar aqui com o vídeo, eu peço aqui por favor para que você interaja aqui no vídeo de alguma forma Dê like, comente, qualquer coisa, deixe que não ofenda ninguém Também se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Pois o YouTube anda com aquela frescura Que só vai notificar o vídeo para as pessoas que interagem com o canal Então, conto com o apoio de vocês Se você também tiver condições e queira, vire membro aqui do canal também Porque isso nos ajuda bastante Então, bora aqui para o vídeo Hoje falaremos como funciona o Zetem E quem pode usá-lo? O Zetem é uma técnica avançada de manipulação de Ki O nome da técnica significa literalmente, dividir o céu E vem também do lendário feito do criador de dividir o céu com a técnica Zetem é utilizado pelo Zekhiu Zen e recentemente pelo Asta Ao manipular precisamente o seu Ki, o usuário acumula poder mágico dentro do seu próprio corpo E o concentra em seu braço Posteriormente, o usuário balança rapidamente o braço para baixo Liberando a magia na barra vertical No caso do Asta, ele usa anti-magia e como já sabia o básico do Ki, ele teve facilidades para dominar essa habilidade A força de corte do Zetem é determinada pela quantidade de magia e velocidade Existem diferentes maneiras de usar o Zetem Por exemplo, algumas pessoas dividem seu poder entre dois golpes de 50% cada Enquanto outros usam cinco golpes de 20% cada Sem falar que o Zetem também, cada um dos sete Ryuzens quando lutaram contra o Asta Se mostraram serem poderosos demais E os sete Ryuzens que podem usar o Zetem são Ishika, Moshougan, Zuzou, Daizemon, Komari, Fungio e Kezaku O Asta ainda não demonstrou dominar totalmente essa sua habilidade E essa técnica, assim que for dominada, será usada para derrotar o Lucius Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no canal E ative o sininho para perder nenhum vídeo Beleza? Então, um abraço forte e até o próximo vídeo Fui!